Olá Traders, bem-vindo ao canal Alfa Dicas. No vídeo de hoje nós vamos procurar quais são as moedas que tá para Swing Trade e para trabalhar no Entraday. Então vamos olhar todas as moedas, eu vou tentar acelerar o vídeo né, para achar quais são as moedas que a gente pode trabalhar no Entraday. E no Swing Trade, mas olha só, a moedada, a moedada já deu aqui a entrada no Swing Trade, então a gente vai ter que trabalhar nela no Entraday, ou seja, no de uma hora, no de meia hora, entendeu? De uma hora a entrada seria aqui próxima linha azul e amarela, né? Entendeu? Então de meia hora, a entrada já foi, a entrada foi aqui ó, entre a linha azul e amarela lá no 2.531, então ele já subiu ó, né? Já subiu 2%. E de uma hora, ainda já deu entrada, né? Só que para você comprar ela tem que corrigir e cair próximo aqui entre a linha azul e amarela, né? Para você ficar comprado nela e buscar a sua porcentagem, sua alta, né? Olha só, ontem, um dia, deixa eu ver aqui, no dia 11, né? Aqui é dia 11, 12, olha só, deu uma entrada aqui e deu venda hoje, então a moeda 14%, ou mais ou menos isso, em 12%, olha só, trabalhando de uma hora. Então várias moedas aí tá dando entrada, então a gente vai procurar no gráfico diário quais são as moedas que a gente pode trabalhar no gráfico diário e no Entraday, então a moeda ADA é uma moeda que a gente pode trabalhar no gráfico diário, olha só, tem um leque de compra no gráfico diário, então é para a gente comprar a moeda, se você não tiver comprado, você compra no Entraday, que é de uma hora, meia hora, quatro horas, de preferência aí de meia hora ou de uma hora, tá certo? Então a moeda ADA é uma moeda que você pode trabalhar no Swing Trade. Vamos olhar aqui as outras moedas rapidinho, ó. Essa daqui também, ó, a DX dá para você trabalhar, tá com leque de compra, então vamos comprar, vamos comprar, vamos trabalhar aí no gráfico aí de uma hora ou meia hora para você estar entrando nessas moedas. Olha só que interessante, ó, essa daqui, ó, essa aqui deu compra, deu compra ontem, na verdade tem dois dias que ela deu compra e se você comprou, você viu, né? Essa compra aí você já estaria aí com 7%, ó, né? Só que ela tá em correção, então é uma boa moeda para você comprar e ficar de olho nela, né? Várias moedas tá boa aí para você fazer Swing Trade nesses últimos dias, então vamos fazer dinheiro, vamos fazer dinheiro, olha só, a Ion também tá uma moeda boa para Swing Trade, e se tá bom para Swing Trade, tá bom para Entraday, né? Que é o Bem Trade, que é o Scalper, tá muito bom de trabalhar nessas moedas hoje em dia, ó, vamos lá, ó, AMB, vamos ver a moeda aqui, AMB, ó, também tá boa de trabalhar, olha só como tá o gráfico diário, como é que pra cima, tá muito boa essas moedas, hoje tá boa para fazer lucro, então vamos lucrar, galera, vamos lucrar, vamos interagir lá nos grupos, mostrando lá para a galera, ó, essa moeda aqui tá mostrando a entrada, vamos trabalhar, vamos comprar, essa daqui também, ó, várias moedas tão boas aí de trabalhar, várias moedas tão subindo legal, olha, olha essa daqui, cara, ela deu entrada aqui, ó, olha só, ela deu uma entrada, corrigiu na linha amarela, como a gente tem que comprar na linha, entre a linha azul e amarela, e olha só o tanto que já subiu, olha só, 10%, então várias moedas aqui tá boa de fazer swing trade, ARN, ó, olha só, ARN, boa, quase, tá quase dando uma entrada, então eu recomendo vocês ficar de olho nessa moeda para vocês comprar, tá, quando mostrar um leque de compra, provavelmente vai ser daqui para amanhã, vai mostrar o leque de compra, vocês compram essa moeda e fica comprado, fica comprado com stop aqui embaixo, ó, pode ser aqui no 13.200, ou aqui em cima, atrás dessa vela aqui, ó, é nos 13.600, uso stop, tá, uso stop, você compra, uso stop, fica de olho para vocês venderem na hora certa, quando mostrar um leque de venda, vocês vendem a moeda com lucro, postem lucro, né, e vamos ver a ST, como é que tá a ST, várias moedas, tá boa de trabalho, nossa, olha só, essa daqui, ó, deu entrada faz tempo, né, deu entrada aqui, ó, no dia 4, aí subiu aí 23%, trabalhando no setup número 11, então várias moedas estão muito boas de trabalhar, algumas eu já gravei vídeos aí, olha só daqui, ó, várias moedas boas subindo aí, vocês perdendo as chances de estar lucrando, vamos lucrar, vamos lucrar, procurando moedas aí para a gente estar ganhando o nosso dinheiro, a Bitcoin Cash tá só caindo, então não tá boa de você trabalhar nela, a gente só precisa procurar quais são as moedas aqui, tá, olha só que deu entrada, tá quase dando uma entrada, a Bitcoin Diamond, né, tá quase dando uma entrada, não deu, mas daqui para amanhã com certeza vai fazer um leque de compra e vocês compram essa moeda, a Bitcoin Diamond, né, vamos ver essa daqui, BCPT, como é que tá ela, vamos ver, olha, tá muito longe da média azul, então se ela corrigir, vocês procuram comprar no 5.500, isso aí alguma coisa, né, 5.500, com certeza, sempre quando dá um leque de compra, ela vem a correção e vocês têm que comprar na correção, tá certo, não compra a moeda quando tá muito longe da média azul, jamais faça isso, olha essa daqui, muito boa, deu entrada no dia 9 do 4, essa moeda aqui, ó, é BLZ, né, BLZ, você pode trabalhar no intraday, no gráfico de uma hora ou meia hora para tentar buscar lucro nela aí, tá bom? BNB, vamos olhar aqui a BNB, a BNB, ó, já deu, né, ela deu uma, ela fez um swing trade muito bonito aqui, ó, só que com uma vela enorme você poderia ter comprado nessa correção, ó, você ia vender hoje com 60% de lucro na BNB, então ela não tá boa para você fazer trade nela por enquanto, tá, BNB não, descarta essa moeda, vamos olhar aqui a BNB, como é que tá a BNB, ela tá boa para swing trade, principalmente no intraday, então você procura trabalhar nessa moeda no gráfico aí de meia hora ou uma hora para você tá lucrando, tá certo, ó, então tem várias moedas muito boas de você trabalhar nos últimos dias, olha essa daqui, ó, ela fez um leque, tá, ela fez um leque, mas você tem que esperar ela corrigir para comprar ela, então você vai ter que esperar ela corrigir lá no 30 mil e 300 ou até menos, tá, você comprar ela e fazer swing trade, tá bom, essa BQX, tá, várias moedas aí boas para a gente trabalhar, não vamos perder tempo, vamos lucrar, vamos lucrar, olha essa daqui também tá muito boa para swing trade, ela deu entrada aqui no dia, no dia 10 do 4 e vem subindo, né, é claro que veio uma queda muito forte, mas recuperou no dia seguinte e continua subindo, ó, viu como é interessante você não ficar preocupado quando tem uma venda muito forte, ela não mostrou venda mesmo caindo forte desse jeito, não mostrou venda, ela continuou com o leque para cima, olha que interessante, por isso que é bom trabalhar com o setup número 11, então vamos olhar aqui as outras moedas, ó, a Bitcoin Gold, vamos ver se ela tá boa para trabalhar, não tá bom, não tá legal, vamos ver a BTS, vamos ver aqui a BTS, lembra que a gente tá no gráfico de ar, olha só que legal, nossa, várias moedas boas para fazer swing trade, essa daqui tá com 24% desde quando mostrou o leque, tá bom, ó, 24%, ah, mas eu quero entrar nela, como é que eu faço para entrar nessa moeda? Simples, você vai entrar nela no gráfico de meia hora ou de uma hora, se mostrar o leque no gráfico de meia hora ou uma hora, você compra uma moeda sem medo, cara, pode comprar e se mostrar a venda, você vende, né, esse é a mãe, esse é simples demais, cara, é muito simples trabalhar no setup, olha só, quando várias moedas tá muito legal de trabalhar, olha essa daqui mostrou compra no dia 11 do 4 e tá mostrando que ela pode subir, olha o tanto que ela subiu aqui, ó, se você tivesse comprado um dia 11, você poderia ter buscado a 30%, mas ela não tá mostrando venda, ela tá mostrando que ela tem força para subir, se o Bitcoin não subir muito nem cair muito, então vale a pena, se você não comprou essa moeda, trabalhe nessa moeda no de uma hora ou meia hora, para você tá buscando o seu lucro, tá certo, ó, a moeda chat, vamos ver a moeda chat, né, chatcoin, então, olha, não tá boa para você comprar ainda, né, é claro, ela vem subindo vários dias, mas ela não mostrou um leque de compra, então não é para comprar, a menos que você trabalhe no gráfico de uma hora e meia hora que dá para você lucrar nela, tá bom? Mesmo ela não mostrando aí que tá com leque no gráfico de ar, né, vamos ver essa outra aqui, ó, CMT também já deu entrada aqui no dia 10 do 4 e vem subindo e agora tá em correção, aproveita essa correção para você entrar no gráfico de uma hora, tá, quando mostrar o leque de compra, tá, não compra de qualquer maneira, tem que mostrar o leque de compra para você comprar a moeda, tá, para você não ficar no prejuízo e nem preso na moeda, presta atenção no que você tá fazendo, não tem nenhum mistério trabalhar nesse setup, tá bom, não tem mistério nenhum, deixa eu ver, acho que a internet aqui tá falhando, vamos lá, tive um problema aí na internet, eu reiniciei a internet para ver se melhorar, vamos ver se melhorou, pronto, então a CNB, ela também deu entrada no swing 3, agora você vai ter que trabalhar no day 3, tá bom, no day 3 trabalha no gráfico de meia hora em uma hora para você procurar a entrada, tá, quando tiver esse leque assim, ó, leque de compra, você compra a moeda, então várias moedas aí tá muito legal, vamos ver a Dash, ó, a Dash não tá legal de você fazer day 3 ou swing 3, pelo menos swing 3 não tá, né, também essa aqui não tá, ó, DGD não tá legal, DLT, a DLT, olha só, a DLT deu uma entrada aqui no dia 12, dia 11, dia 12 e continua subindo, então diversas moedas aí tá boa para swing 3, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos ganhar nosso dinheiro, então olha só, a DNT também tá legal para fazer swing 3 e trabalhar no intraday, né, no gráfico de uma hora e meia hora, é uma hora e meia hora, essa aqui não tá legal, essa aqui já começou uma consolidação, EFL, vamos olhar aqui a EFL, ela tá legal assim, ó, né, tá legal mesmo, ela tá em correção, mas você pode procurar uma entrada no gráfico de meia hora ou uma hora, né, esse, por quê? Porque o gráfico diário tem uma entrada, tem um leque de compra, compra, se tem um leque de compra, já passou o leque de compra, já passou a compra, você procura compra no de uma hora e meia hora, né, é assim que funciona, é assim que tem que ser, vamos ver aqui ó, a EGL, a EGL tá um pouco esquisita aqui o gráfico dela, mas ó, ela tem uma entrada, né, ela tem uma entrada aqui no dia, dia 11 do 4 e vem subindo, então você, se a entrada já passou no de um dia, no gráfico diário, você procura entrar no de uma hora e meia hora e publica lá no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, mostrando pra galera que você achou uma entrada, tá bom? Isso que é importante, é você participar do nosso grupo e falar, olha, essa moeda aqui tá mostrando entrada, a gente pode entrar ou não, entendeu? Todo mundo vai dar sua opinião e todo mundo vai lucrar junto, essa daqui também tá muito legal, é, 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 é o S, né, ela deu entrada, olha só, no dia, no dia 26 de março, né, e continua subindo, ela tá em correção, então você procura comprar ela no de uma hora ou meia hora, né, vamos ver a EGL clássico, não tá legal, a Ethereum, vamos olhar aqui a Ethereum, Ethereum Bitcoin, né, a Ethereum já deu entrada aqui, né, e você pode buscar lucrar nela no de uma hora e meia hora, a Ethereum, é, 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 ÉBX, vamos olhar aqui a EVX, também tá legal, né, só que você tem que esperar uma correção pra entrar nela, se não tiver uma correção no gráfico diário, você pode entrar, comprar o ano de uma hora vamos ver aqui ó de uma hora tá mostrando uma conta né próximo aí das médias azul e amarelo é sempre procura comprar próximo da média azul e amarelo tá certo então tá legal assim se no se no gráfico de ar mostra uma entrada mostra um leque de compra para cima você procura trabalhar é se fazer assim ó se no gráfico diário já passou a entrada já passou o momento de compra você vai procurar uma compra no gráfico de uma hora ou meia hora tá certo é assim que funciona aí o nosso setup né não a gente não pode se perder uma oportunidade no gráfico diário procura no de uma hora tá certo essa aqui ó várias moedas muito boa cara muito boa de trabalhar vamos trabalhar essa daqui mostrou uma compra no dia 12 do quadro né e vem subindo então você por si se ela já passou a compra vamos procurar uma entrada no de uma hora e ainda legal você publicar lá no grupo do WhatsApp do telegram fala nós aqui tá mostrando a entrada vamos entrar nela então ó várias moedas mostrando que tem um leque de alta né desses últimos dias então vamos aproveitar vamos aproveitar olha só várias moedas boas aqui não tá ainda né no 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 bem 3 ela pode até dar dinheiro mas no gráfico de ainda não deu uma entrada tá não deu uma entrada grs a grs ela tá deixa eu ver aqui ela não tá legal não tá legal você trabalhar nela vamos olhar aqui a gto a gto tá legal de você e esse é uma olha só a gente roca a gente tem outra boa para comprar nesse momento né é pra swing trade se ela cair mais beleza mas se não cair compra agora né compra agora porque no gráfico de diário tá mostrando um leque né e agora mostrou a correção nessa correção que você tem que comprar a mas se você não tá seguro você pode trabalhar no gráfico de uma hora e procurar uma entrada e não tá mostrando entrar nesse momento então você pode comprar uma entrada no gráfico de uma hora porque vai dar uma entrada a qualquer momento é daqui para amanhã vai dar uma entrada essa moeda gto pelo menos um gráfico diário é mostra entrar agora tá mas não de uma hora não uma hora mostra que ela pode cair mais então ela pode cair bem na linha amarela que é 2680 tá certo então é importante vocês é saber disso não é saber disso a gt vamos olhar que a gt a gt não tá legal a gt a gxs ó ela tá em consolidação né então se você quer trabalhar nessa moeda vai ser que vai ter que aparecer no gráfico de meia hora é hsr vamos olhar que hsr e ela tá legal sim ó mas só no gráfico de meia hora de 30 minutos né se eu tivesse olhado essa moeda aqui com certeza você teria comprado aqui agora nesse momento mas vamos olhar que ao meio de uma hora não tá mostrando compra então não compra você só compra se mostrar um leque de compra né do meia hora e tá caindo então não tá legal mas você pode comprar de um dia gráfico diário ela tá uma correção porque o preço foi muito longe da média azul e voltou para a média azul né então é que tem que você tem que fazer aqui você tem que botar o gráfico de uma hora e procurar uma entrada nesse momento não tem uma entrada tá certo então vamos olhar que as outras moedas aí cn vamos olhar que aí cn olha só ela tá boa sim tá boa de você trabalhar ela já deu entrada no dia 9 do 4 e continua subindo né se você quer comprar se você quer achar uma entrada procura no gráfico de uma hora não tem uma entrada no gráfico de uma hora então não compra só se tiver uma entrada no gráfico de uma hora ó no gráfico diário tá com leque pra cima tá legal tá legal sim mas pra você entrar nessa moeda você vai ter que procurar uma entrada no gráfico de uma hora tá é assim a gente trabalha o importante é no gráfico diário tá com leque pra cima e isso que é importante você saber pra procurar uma entrada no gráfico de uma hora tá certo e vamos olhar que a e cx ó ela tá com leque sim ela tá com leque diário tá muito legal é tá próxima média azul cinta próximo então tá legal para você comprar mas se você não tá seguro você bota no gráfico de uma hora para saber a situação e no gráfico de uma hora não tá mostrando compra pode ser aquela morte daqui algumas horas né algumas horas da frente ela deu um sinal de compra aí você pega e compra moeda no gráfico de uma hora e fica de olho no gráfico de uma hora e no diário tá certo ó ims vamos olhar que a ims tá legal sim a mostrou compra aqui no dia 11 do 4 veio a correção tá legal para você comprar no gráfico diário mas você pode confirmar no gráfico de uma hora não tá mostrando no compra no gráfico de uma hora você vai ter que esperar mais um pouquinho para mostrar entrada no gráfico de uma hora para você entrar nessa moeda mas com base no gráfico diário você poderia comprar agora mas no gráfico de uma hora mostra mais correção é isso que é importante você saber se tá mostrando mais correção no gráfico de uma hora fica de olho no gráfico de uma hora se no gráfico de uma hora mostrar um leque mostrar um leque de compra você pede e compra essa moeda tá certo então vamos olhar aqui ó e posso SP opa olha só que legal ela mostra compra desde o dia 24 de março e continua subindo né olha só 24 de março e tá com 60 por cento então essa é uma moeda que você pode procurar uma entrada também no gráfico de uma hora porque no gráfico diário tá com um leque muito bonito né então de uma hora tá mostrando aí que ela pode você pode ter que comprar agora a próxima linha a média a média cinza mas eu recomendo ficar de olho nela né mas eu vamos ver aqui de meia hora então de meia hora tá mostrando venda né tá quase mostrando o vento é melhor você esperar ficar de olho nela não de meia hora tá mesmo que tem um gráfico muito bonito no diário né no diário tem um gráfico muito bonito mas para você entrar nela tem que entrar no de menos minutos 30 minutos se mostrar uma entrada 30 minutos você entra tá olha por exemplo aqui mostrou e agora tá com três por cento ela vem subindo muito legal mas a entrada no diário já passou né já passou olha só já passou a entrada no diário então você vai ter que procurar uma entrada no 30 minutos ou numa hora vamos ver aqui a iota olha só aí ó a iota deu entrada aqui no dia 12 do 4 e continua subindo então você pode voltar no gráfico de uma hora e procurar uma entrada e já teve né aqui a entrada foi aqui no 17 horas 5 horas da tarde 5 horas da tarde e deu três por cento e pode ser que ela continue subindo agora é o gráfico diário mostra que ela tem um leque de compra e se mostra um leque de compra um leque de alta no gráfico diário você pode trabalhar no gráfico de uma hora tranquilo né se mostrar uma entrada é claro a md olha que gráfico bonito aí mostrando aí ó se você ouve essa entrada aí no gráfico aqui ó no dia 4 do 4 horas horas subiu 41 por cento e caiu já caiu então você pode buscar uma entrada no gráfico de uma hora ou meia hora com o setup 11 a qnc qnc ó ela tá também com leque de alta né tá em correção então se ela tá em correção você pode buscar uma entrada nos 30 minutos ó quase dando uma entrada e nós fizemos mas tem correção e tá caindo então mas o importante é que ela tá com o leque olha só esse leque de área tá muito bonito aí você coloca no gráfico de uma hora e procura uma entrada né procura uma entrada no gráfico de uma hora e vamos ir além de a roupa olha só essa daqui deu entrada aqui no ontem né dia 13 é o preço tá muito longe da média azul não tá legal você comprar você pode buscar uma entrada nos 30 minutos numa hora por exemplo tá mostrando aquela né então não vale a pena você comprar ela agora tem que ficar de olho nela para se dar uma nova entrada você comprar essa moeda vamos olhar aqui a link ó a link também tá com leque para cima no gráfico diário você procura trabalhar nela no dia meia hora uma hora vamos olhar aqui essa outra aqui ó ele é esse ó nossa olha que gráfico bonita gráfico vai tá bonita mostrou entrada aí desse desse dia aqui ó na coleção da linha amarela deu 53 por cento 54 por cento né se você tivesse olhado aqui essa moeda então você procura entrar nela no gráfico gráfico de uma hora ou de meia hora olha só não tá mostrando entrada nesse momento nessa hora que eu tô gravando o vídeo mas pode ser que ela mostra entrar novamente porque no leque diário tá muito bonito o leque diário dela tá se tá bonito no diário então vai ficar bonito no entrader nesse momento que você tem que procurar uma entrada essa daqui tá em consolidação pode ser pode ser que ela vai dar uma entrada nos próximos dias nas próximas horas também a light com vamos olhar que a light com a light com tá quase dando uma entrada mas não deu tá tá quase vamos ver a lua aí olha a luta dando uma entrada hoje né hoje hoje ela deu uma entrada é já passou ela pode ter comprado aqui mais ou menos no 12.400 e tá subindo né tá subindo então você procura trabalhar no de uma hora olha só não de uma hora que ela deu entrada aqui uma hora da tarde né se você tivesse comprado uma hora da tarde você já teria lucrado aí oito por cento tá e não tá mostrando o venha teve outra oportunidade de compra aqui ó que ela corrigiu na linha cinza tá vendo é um gráfico de uma hora hoje na linha cinza era mais uma oportunidade de comprar na linha cinza e fez bem subindo então é uma boa oportunidade de trabalhar nessa moeda aí tá na de um aluno vamos olhar aqui a mana 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 é a nossa olha só que ligar o lindo aí ó deu aí 19 por cento então esse é um gráfico que tá muito legal o curso e me fez já passou mas você pode trabalhar no gráfico de uma hora tranquilo né procurando uma entrada no gráfico de uma hora porque se no gráfico diário mostra um like bonito desse imagina gráfico de uma hora olha só essa outra aqui ó inicial também tá muito legal de fazer é trabalhar no intraday então você trabalha no intraday nela outra moeda boa de trabalhar ó tava uma consolidação enorme mda e e ela mostra compra tá tá mostrando compra no gráfico diário no gráfico de uma hora não está mostrando compra então você pode esperar o gráfico de uma hora que é da compra para você comprar ou você pode comprar agora esperar os próximos dias subir né mas é que ela que depende do vídeo com né depende do vídeo conseguiu não não cai muito ela vai olha que interessante que ela corrigiu na linha amarela né por isso que é bom comprar sempre próximo ali entre a linha azul e amarela e ela tá com dois por cento nesse momento e espera que suba nos próximos dias se você não tá confiante de trabalhar no no diário você procura trabalhar no de uma hora né fica no diário tá um like bem legal mas eu procuro uma entrada no gráfico de uma hora vamos olhar que a gente tá ele a mod né mod e melhor de olha só deu uma entrada ontem e e subiu muito hoje né deu uma entrada ontem subiu 30 por cento hoje mas não tá legal você compra ela no diário mas você pode trabalhar no dia uma hora procurando uma entrada olha só de uma hora aí como deu uma entrada aqui hoje foi hoje de madrugada tem uma entrada e deu 20 por cento então vamos procurar tá muito bom de trabalhar tá muito bom de operar esse é essa semana então vamos operar vamos operar eu tô eu não tô operando porque eu tô com problema aí pessoal e não tô operando esses últimos dias mas não impede de eu tá mostrando para vocês quais são as moedas boas de trabalhar então essa mp h não tá legal e você trabalhar essa mtl vamos olhar que a mtl a mtl não tá legal de você trabalhar no swing trade a não vamos olhar aqui a nano é a nano também não tá legal de você trabalhar no swing trade mas nos próximos dias pode dar entrada né então é importante você ficar de olho nessas moedas que tá quase dando uma entrada né no diário essa aqui tá com leque para cima no diário então é legal de trabalhar no de uma hora né então vamos trabalhar no de uma hora aí me quer que o gráfico diário tá legal de você trabalhar no de uma hora porque no diário tá com leque para cima se no diário tá com leque para cima então de uma hora vale a pena você tá procurando uma entrada entendeu vamos olhar que as outras moedas essa que tá muito legal ela deu entrada aqui no dia 12 dia 12 continua subindo então só deu entrada no dia 12 você procura trabalhar no de uma hora procurando uma entrada olha só ela tem uma entrada também de uma hora hoje às 19 horas né foi agora pouco né aí no horário padrão tc o horário padrão aqui ela tá 21 horas aqui 18 horas a 19 hora tem uma entrada e ela tá em correção ela tá em correção do gráfico de uma hora vai ser uma grande oportunidade de você comprar próxima que a linha amarela né ali é maior 12.600 é porque o gráfico diário tá com leque para cima isso que é importante o gráfico diário tá com leque para cima para vocês fazer operações nessa moeda anel vamos olhar que anel não anel btc né não tá com leque para cima então vale a pena tá comprando essa moeda para fazer é de 3 ao que tá legal é anúncio não tá legal no diário a mulher tem que tá legal no diário para você trabalhar tá tem que tá muito legal essa que tá legal no diário vale a pena trabalhar nessa moeda ela corrigiu bem na linha cinza olha que interessante ó diversas vezes bateu na linha cinza e subiu né diversas vezes não é legal você trabalhar nessa moeda que tá com leque diário se tá com leque diário vocês podem trabalhar no intraday olha que moda legal cara olha só que gráfico legal hoje na linha amarela subiu a 50 por cento e agora tá em 30 por cento se tá legal no gráfico diário vocês trabalham no gráfico de uma hora ó ont vamos olhar aqui a ont a ont está em correção ela mostrou compra aqui desde o dia 27 de março e deu a 145 por olha que interessante olha que legal 145 não tá mostrando venda que não tá mostrando venda mas é uma moeda que tá com um leque muito bonito no no diário então vocês procuram a entrada de uma hora tá certo então olha só várias moeda boa de trabalhar cara não perca essa chance não comenta procura morar no gráfico de uma hora e comenta lá no grupo cara é importante é vocês publicar lá no grupo tá muito muito importante então essa aqui tá com leque diário tá legal de trabalhar no intraday vamos ver essa daqui ó essa aqui tá muito esquisito gráfico dela mas ó ela tá entrando em uma consolidação mas você pode trabalhar no gráfico de uma hora tranquilo vamos ir apoiar olha gráfico tá bom gráfico diário tá muito bom trabalhar nela apoia muito legal também deu entrada que desde o dia 7 e e deu 50 por cento cara 50 por cento desde o dia 7 em 3 aí ó várias moedas boas para fazer em 3 a pobre olha olha só esse gráfico era para ter comprado aqui ó desde o dia 5 do 4 assim desde o dia 5 de 22 por cento tá com 22 por por cento se você não comprou trabalho nela no gráfico de uma hora né trabalho daqui uma hora vamos olhar aqui a tpt várias moedas muito boa olha só tá com leque aqui desde o dia desde ontem deu uma entrada de ontem só que essa entrada ela subiu muito rápido ontem agora e hoje voltou a subir então trabalho nessa moeda no gráfico de uma hora procurando uma entrada e publica lá no grupo também é muito importante você participar lá no grupo do telegram do WhatsApp essa daqui não tem uma entrada no gráfico diário então não é legal a moeda tem que ter uma entrada no gráfico de água o leque no gráfico de ar tem um leque no gráfico diário trabalha no de uma hora para você buscar o seu lucro tá bom essa aqui já deu bem é ela deu uma entrada assim ela tá abaixo das médio preço que você pode buscar trabalhar de uma hora de uma hora tá quase deu uma entrada nessa mãe então não tinha de olho nela para você comprar comprar ele lugar ela aqui e o em né que tu que tu tá bom rcn vamos olhar que a rcn aí tá teu moleque de compra desde o dia aqui ó desde o dia 4 do 4 e tá com vinte por cento tá vinte por cento várias moedas muito boa aí eu não vi ninguém comentando sair lá no grupo mas não tem problema eu acho que a gente tava cansada de ver só as moedas caindo e não tava olhando as moedas então essa daqui deu em entrada de cara recente a tentada foi ontem cá essa daqui deu entrada onde tá em correção ó era para ter comprado aqui ó na linha azul e na amarela ó 19.200 né então essa moeda procura trabalhar nessa moeda aqui ó rdn rdn né rdn tá muito legal de trabalhar muito legal vamos olhar aqui a rec e olha só rec também deu entrada hoje ela deu entrada hoje no swing trade e para você procurar uma entrada no intraday trabalho no gráfico de uma hora tá no de uma hora e uma hora deu entrada foi hoje ao nove horas nove horas da manhã tá então tem diversas moedas aí não tem como nem reclamar várias moedas tá dando entrada e várias moedas tá dando lucro olha só essa daqui também também tá com leque diário vale a pena trabalhar todos os leque moedas está com leque diário trabalha nela tá trabalhando essa daqui ó muito bonito leque várias moedas tá subindo legal esse é um momento que está lucan buscando lucro outra moeda boa aí a saúde é uma singular de tv também tá legal de trabalhar nela eu tava numa consolidação a consolidação depois a hora também dessa alta ela deu entrada aqui no dia 9 9 do 4 e olha só depois que deu entrada olha só 182 por cento cara 182 por cento mas para você buscar essa porcentagem aí você tem que ficar de olho tem que procurar a entrada se tiver e essa que é uma entrada no gráfico diário cara no gráfico diário se fosse de uma hora ia dar muito mais se no gráfico diário tem uma entrada dessa você entra sem medo e se não der lucro não tem problema você vai recuperar o seu lucro quando deu com cinco cento 150 por cento quinta por cento então várias moedas boas trabalhar aí cara várias moedas boas não vamos perder essas oportunidades não né acho que tem que comentar que ela tem que ser participativo tem que comentar lá no grupo as moedas tá dando entrada no gráfico diário no gráfico de uma hora no gráfico de meia hora pública participa do grupo do whatsapp do facebook é de todas as redes sociais participa vamos publicar a hora essa moeda tá dando entrada vamos comprar ela vamos discutir ela entendeu vamos participar vamos participar essa daqui deu entrada desde o dia o dia desde o dia 8 e subiu ó subiu 60 por cento tá não vamos perder mais oportunidade dessas aí não vão participar do grupo do grupo do tá muito parado o grupo do telegram grupo do whatsapp vamos lá participar vamos procurar as moedas olha só várias moedas com entrada e desde o dia desde o mês passado e tem várias moedas na entrada desde o mês passado esse mês aí tá muito legal para fazer swing 3 ó swing 3 e vamos ver que a gente tem olha só olha só várias moeda boa aí eu não vejo ninguém comentando 83 por cento que 83 por cento uma moeda dessa gráfico diário é tudo indo na entrada e ninguém comentando lá no grupo vamos participar então tá com leque de ar então vale a pena trabalhar no leque é no gráfico de uma hora tá mas somente se a mãe tiver no grato do colec no diário se tem leque no diário então é boa de trabalhar no de uma hora então várias moeda aí com leque no diário né faz tempo desde o início do mês as moedas tá dando uma entrada né olha só essa aqui tá quase dando uma entrada quase então vale a pena trabalhar nela tá nessa daqui ó estou quase 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 nós vamos procurar outras moedas aqui quase terminando aqui o vídeo olha o leque diário se tá um leque diário então trabalhe no gráfico de uma hora vamos lá não vamos perder essa oportunidade olha só olha só essa daqui ó a sub deu entrada no dia 5 do 4 e buscou 30 por cento 38 por cento e continua com leque para cima no diário se tá com leque para cima no diário vocês podem trabalhar tranquilo no gráfico de uma hora tá certo assiste olha só se deu uma entrada hoje deu uma entrada hoje então se ela corrigir vocês compra essa moeda tá se ela corrigir ou você procura uma entrada no gráfico de uma hora olha só deu entrar no gráfico de uma hora faz é tempo desde o dia 3 desde ontem desde ontem deu uma entrada no gráfico dela para você buscar o seu porcentagem seu lucro aí participa do nosso grupo aí do whatsapp do telegram vamos vamos procurar moedas junto não espera por mim não eu não tô operando eu tô com problemas pessoais aí não tem como eu tá operando né então é mas eu vou estar mostrando para vocês a nossa maneira que tá entrando tá dando entrada essa aqui deu entrada desde o dia 8 a busco aí 20 por cento né e continua com leque para cima no então é legal a gente trabalhar no de uma hora olha essa outra aqui ó tnt muito legal deu entrada no dia 12 e subiu o tanto que subir o cara o tanto que subiu subiu 117 por cento olha que legal e nós perdemos oportunidade aí e infelizmente eu acho que as pessoas não tava interessado em procurar moeda mas não tem problema pelo menos a abaixo aí já tá chegando ao fim né já chegou ao fim então essa daqui também deu leque deu entrada ontem deu entrada hoje corrigiu hoje ó é aqui que era para comprar o aqui que era para comprar entre a linha azul e amarela né eu acho que as pessoas não olhar essa moeda aqui mas era para ter comprado ali e ela ela já subiu ó subiu subiu aí quatro por cento e nos próximos dias acredito que ela continue subindo para fazer swing trade até então tem até TRX vamos olhar que a TRX não tá legal a TRX vamos olhar que a vem a vem aí ó deu entrada desde o dia 11 continua com leque para cima tá em correção então procurei você entrar nela no gráfico de uma hora tá certo vamos olhar que a via é a via aí tá com leque para cima tá em correção vale a pena comprar na linha amarela né ou você pode trabalhar no gráfico de uma hora vamos olhar que as outras moedas pode terminar aqui o vídeo vamos olhar que a vive ou vai vir né vive é tá olha só deu entrada hoje deu entrada hoje então eu recomendo vocês comprar ela na linha azul entre a linha azul e amarela já teve a oportunidade de ter comprado mas você pode trabalhar no gráfico de uma hora procurar uma entrada vamos olhar que a vibe essa aqui que a parte nem vai a vai bem tá com também tá com leque deu entrada hoje a vai é ao w a b e né vale o ab também tá com leque para cima vale a pena trabalhar nessas moedas que tá com leque ali ó pra cima no gráfico diário então a w a ele também tá com leque para cima deu entrada aqui no dia sete né no dia sete buscou aí ó né deixa eu ver ó setenta por cento ó setenta por cento na moeda então várias moedas boas passou em de 3 aí é bom vocês participarem do grupo sem ter ativo mostrando a gente vai estar subindo essa aqui deu entrada ontem subiu aí dez por cento quase dez por cento ao eves né várias alt com aí subindo muito legal pessoal ó essa o índice ela tá em correção tão tá boa para comprar no diário né tá boa porque ela tá em bem na abaixo da linha amarela mas você pode procurar uma entrada no gráfico de uma hora né vamos procurar no gráfico de uma hora tá certo é wpr wpr ela deu entrada tá quase dando uma entrada vai até a pena trabalhar no gráfico de uma hora só graça de uma hora aí ó é para comprar essa moeda no gráfico de uma hora tá muito boa no diário tá quase boa wpr a wpr não tá legal não tá legal achei né amém vamos olhar essa daqui olha só deu entrada desde o dia oito né e tá com 14 por cento então tá com gráfico muito bom para trabalhar no de uma hora no de uma hora é xln também tá com gráfico muito bonito deu entrada e desde o dia essa aqui nessa correção aqui ó no dia 5 e vem subindo é a mulher vamos olhar que a mulher a mulher tá não tá legal a mulher a rip ou vamos olhar que a rip ou a rip ou deu entrada aqui a beijo desde o dia 12 né vem subindo então você pode trabalhar de uma hora tranquilo a verde xvg também deu entrada desde o dia 24 de março e tá com 144 por cento cada 144 possível é tal gráfico legal que você trabalhar no swing 3 mas para você procurar uma coisa aumentada vai se tem vai ter que ser um gráfico de uma hora tá certo então as moedas tá muito boa tá muito boa não vamos perder mais oportunidades vamos procurar as moedas vamos procurar vamos comentar lá no grupo do whatsapp no telegram a gente tá lucrando todo mundo junto tá bom então esse foi o vídeo de hoje procurando tendência procurando moeda para você trabalhar para comprar e lucrar né procurando então valeu se você gostou deixa um gostei bem legal aí no vídeo compartilhe o vídeo com várias pessoas com seus amigos com pessoas que não conhecem esse mercado esse é o momento de que você está lucrando não é vamos procurar todo mundo junto então participa entra no nosso grupo do telegram do whatsapp é tudo de graça tá nosso nosso canal aqui é de graça mas se você quiser apoiar não tem problema eu aceito eu aceito moeda eu aceito você pode pagar no pp ou um depósito bancário não tem problema você pode estar ajudando aí nosso canal tá certo então valeu e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho